Quero saber aqui o que é que o estudante deve procurar em um estádio, né? O que você acha que o estudante deve procurar em um estádio? O que é que ele tem que fazer no estádio para tentar utilizar o máximo do estádio, né? O que você acha? Eu cheguei trazendo solução nos meus estádios, onde era talvez para eu aprender mais. Eu aprendi muito sobre diversas coisas, mas eu também cheguei trazendo soluções no mercado de trabalho. Porque a gente sabe que, apesar de o estagiário ser um tipo de profissional que é vendido como aquele profissional que está ali para ser treinado, para aprender, o mercado de trabalho, ele quer alguém que traga soluções também. Resolva o problema, né? Que resolva o problema. E eu acho que isso é o fundamental. Se comportar como uma pessoa que resolva o problema. Exatamente. Na verdade, para mim, um engenheiro, de forma geral, é aquele cara que soluciona problemas. Eu falo isso diversas vezes em conversas com meus amigos. E eu acho que isso é tão importante, você ter isso no seu perfil, quanto o conhecimento técnico. É lógico que ter esse pensamento sem o conhecimento técnico não serve para nada. Perfeito. Porém, ter isso é fundamental para mim. Então, já se comportar, na verdade, o engenheiro é o cara que resolve o problema, né? É, porque às vezes tem algum tipo de estudo, hipoteticamente falando. O cara falta um semestre para se formar e se sente um estagiário ainda. Ele é muito mais engenheiro do que estagiário. E ainda se comporta como o cara que está ali e é só estagiário. Eu não acho que isso é o adequado. E na GNSS Engenharia foi o lugar que eu mais encontrei isso. Olha, Matheus, você é estagiário, mas eu quero você com responsabilidades técnicas de um engenheiro. É lógico que tem toda aquela limitação, porém, o comportamento dentro da empresa fez com que eu crescesse muito. É lógico que tem toda aquela limitação,